Capacitar é uma palavra com alta relevância na pauta para a administração pública e os poderes, a iniciativa privada e a sociedade civil. Com esse pensamento, a Elerge, escola do legislativo, realizou palestras sobre governância pública global e as crescentes demandas por capacitação. Capacitar o servidor já de muito tempo, o agente público de uma forma geral, demonstra por trabalhos científicos e pela logicidade do tema que isso vai representar uma melhora no expediente diário da administração pública. O tema atual sobre a capacitação dos servidores, esse programa de capacitação que a gente vem fazendo, tem demonstrado realmente que já significou e vem significando a melhora no dia a dia nos profissionais em cada gabinete e outros setores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Em um mundo cada vez mais conectado à governança pública efetiva, é essencial para os desafios internacionais, como mudança climática, crises financeiras, sociais e políticas. A integração entre a governança pública global e a ESG, sigla em inglês, que significa Environmental Social and Governance, corresponde às práticas de sustentabilidade ambiental, justiça social e boas práticas de governança, que se aliam com a busca por soluções globais e locais. Estabelecer padrões, criar políticas eficazes e promover a cooperação global é o papel das instituições públicas e de governos. Na verdade, uma ideia de globalização, eu tenho a opção de estar adepto ou não a determinadas práticas que estão acontecendo ao redor do mundo, enquanto que uma administração pública global, aí já é uma importância de poder vinculante naquilo que é decidido. Por exemplo, o Brasil faz parte do Mercosul, o Brasil faz parte do BRICS. Então, tem situações normativas, olha aí a atividade da alerje em foco. Então, portanto, produções legislativas que são realizadas nesse contexto e aí eu não tenho mais uma opção de aplicar ou não. Eu tenho que aplicar. Então, se eu não conheço desse contexto, certamente fica mais difícil essa aplicação. Quando se lida com o público, é preciso saber entender a necessidade de quem busca uma informação ou auxílio. Uma vez que eu tenho um contexto de agentes públicos internos melhor preparados, constantemente capacitados, isso vai significar também um melhor entendimento daquilo que eu devo prestar no que a gente chama de atividades extroversas, atividades para o público externo. Música